No dia em que Montenegro completou 140 anos, seus filhos e netos, ou seja, os municípios que se emanciparam a partir da Cidade das Artes, se reuniram para realizar um desfile temático em homenagem à Cidade Mãe. O evento ocorreu na rua Ramiro Barcelos, na manhã de ontem. O desfile foi aberto pelo Grupo Herança, da Companhia de Dança Flávio Azeredo. O grupo foi seguido de escolas da Rede Municipal de Ensino, que realizaram um tributo aos índios, portugueses e negros. Dez municípios, incluindo Montenegro, mostraram ao público um pouco da história e dos costumes dos povos fundadores de importantes cidades do Rio Grande do Sul. A ideia da festa dos 140 anos de Montenegro e a primeira festa da integração do Rio Grande do Sul. do Montenegro é resgatar a história de Montenegro e, obviamente, mostrar a potencialidade, a potência de Montenegro e, automaticamente, trazer para Montenegro também a potência dos municípios que se emanciparam de Montenegro, ou seja, aquelas terras que se emanciparam de Montenegro. Uma festa que vem muita história, que engloba todas as cidades que já fizeram parte dessa cidade. Então, é muita cultura, é muita gente bonita que a gente vê, muita diferença. É muito bonito. A ação contou ainda com a participação de empresas e entidades do município. A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que em 2013 comemora seus 40 anos, esteve representada por alunos, equipe diretiva, professores e funcionários. A comunidade montenegrina com apresentações para as escolas da rede municipal de ensino e para o público em geral. O que é o que é o que é o que é?